Se a conversão é propriamente mais uma atitude do que um ato, não duvidemos em falar da conversão ao referir-nos a Maria. Na realidade, ela nunca teve coisa alguma de que se arrepender, mas sempre esteve numa atitude de disponibilidade à vontade de Deus, atitude que ela mesmo expressou com sua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Você não deve contentar-se com o primeiro passo da conversão. Voltando a Deus, aspire à conversão perfeita, de pôr-se face a Deus, sem jamais virar-lhes as costas. A estar diante de Deus, sempre de pé, em disposição de obedecer-lhe em tudo prontamente. Mãe dos pobres, que eu adquira o verdadeiro espírito de pobreza evangélica que me permite voltar-me para Deus. Rezemos. Amém. 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 de Deus.